E olha só, o Oeste do Pará está em festa com o início dos festejos do Sairé. O Diogo Puget está em Santarém e vai trazer pra gente as informações. Fala aí galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo. Calma, calma, brincadeira, isso não é internet, mas também não está errado se eu disser canal, até porque estamos aqui comunicando através da TV Cultura, reportagem diferente. Pode-se dizer que um diário de bordo sobre a nossa viagem para Santarém, onde nesse final de semana estaremos transmitindo o Festival do Sairé. Nossa equipe embarcou por volta de meio dia e cinquenta. No aeroporto, muita gente com o mesmo destino que o nosso. E isso nos faz pensar em um grande público pra acompanhar o festival na Vila de Alter do Chão. Dei sorte, as poltronas ao meu lado estavam vazias. Além de esticar as pernas, eu ainda peguei a janela. Se bem que umas nuvens mais escuras apareceram logo na subida e o avião deu aquela tremidinha, suficiente pra um frio na barriga. Tirando isso, cinquenta minutos de voo e já estávamos em solo outra vez. Pegando estrada do aeroporto até aqui, a orla da cidade de Santarém, onde a nossa equipe vai ficar hospedada. Hoje, já lá na Vila de Alter do Chão, nós já tivemos a ornamentação e também a subida dos mástros, que representam aí fartura para o povo borari que habita a região. Em dois mil e vinte e três, o retorno do Sairé completa cinquenta anos. Durante os próximos dias, a programação se divide entre o momento religioso, com rezas e ladainhas, e ainda o momento profano. Nós teremos as apresentações dos botos, tucuxi e cor-de-rosa, além de shows com atrações locais e nacionais. E todo esse espetáculo, com as apresentações dos botos, você sabe, transmissão ao vivo, a partir de amanhã, na tela da TV Cultura. A nossa transmissão começa às nove horas da noite, desde já fica o convite. Agora, eu volto aí ao estúdio do Jornal Cultura. É isso aí, Diogo deu recado, mas eu repito aqui, amanhã, a partir de amanhã, então, às nove horas da noite, todo mundo ligadinho para ver o Festival do Sairé, aqui, na Rede Cultura de Comunicação.